As mensalidades dos planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999 vão diminuir neste ano. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O anúncio foi feito durante uma reunião virtual da diretoria da ANS. A queda no valor das mensalidades a primeira em 20 anos será de 8,19%. A justificativa dada pela agência foi a baixa utilização dos serviços e a diminuição dos custos no ano passado, reflexo da pandemia do novo coronavírus. Em 2020, houve uma queda de 17% nas consultas, exames, internações e outros procedimentos médicos, gerando economia para as operadoras. O cálculo do reajuste anual é feito, entre outras coisas, levando em consideração justamente a planilha de custos de todas as operadoras. Atualmente, esse tipo de contratação responde por 18,7% do total de beneficiários em planos de assistência médica. Ou seja, aproximadamente 9 milhões de consumidores, de acordo com os dados referentes a abril de 2020. Se uma operadora decidir não aplicar o reajuste negativo no percentual definido pela ANS, ou aplicar reajuste zero, ela estará em desacordo com a regulamentação e poderá sofrer as penalidades cabíveis após a apuração da infração.